Ixi, tá furando tudo o carro do Léo Meu Deus, mentira Tá, verdade Vem ver, vem ver Vai lá defender, filha, sua cria Nossa, me enraçou Nossa, mano A droga aqui, tá aqui, ó A droga foi eu Vem a droguinha minha aqui Deixa eu ver se tem droga aqui Não tem droga não Corre, Aruan Aruan, corre Tô sendo agredido, ó o boto Tadinho Ixi, todo mundo lá na parede, gente Eu exijo uma policial feminina Eu não vou não Não tem nenhuma policial feminina aqui Mas você gosta que o homem te revista Eu te conheço Vixi, olha os enquadros, véi Nossa, assim, ó Pra revistar o boto tem que trazer o kit do batalhão inteiro Pelo amor de Deus Ô, Gê Ô, Gê O Gê fica gravando tudo Quem acha que é menino? Vai ali Vai, trouxa O Gê foi também Vai, vai Vai Cadê o pai indo lá, Irene? Cadê? Vamos lá dar força pro seu pai, Nath Cadê o pai na parede de turista Me chamaram de lagartixa É pouco Pega leve com o Gê Você é um policial muito forte, cara Pega leve com ele Meu pai tá fugindo da polícia Cadê seu pai, Nath? Tá roubando Hã? Tá roubando Quem que tá roubando? Posso falar, véi? Gente do céu Meteu um esquadro real ali, ó Vixe Maria Olha, parece um monte de galinha cacarejando, rapaz Parece um monte de galinha Vixe, pegaram o Bruno, cara Larga ele Olha, que dó, cara Que covardia Ah, vale, vale pra revistar Vai se machucar, é verdade Para de ser cínico Pega Seu cínico Pega ele Para de rir, amiga Senão ele fica revoltado Gente do céu Vai tá o quê? Que isso? Gê Tem senhora aqui, Gê Vixe Vixe, olha Ficou feio ali, hein Que? Que que você amou? Estão revistando todo mundo lá no muro Estão segurando o bagre de todo mundo lá O gordinho Mãe, vai dar a mão na cabelo Bora, bora, bora Caralho, Gê tá o Cê, mano Eu? Eu não Eu vim aqui Bora, bora, bora O G é o pior O que, filho? Não, filho Eu não sabia que eu ia tá aqui Eu vim Vocês vim Ajuda, pô Eu não sabia, filho Desculpa Não, eu não sabia que eu ia tá aqui Por que que eu vim aqui? Repara, mas você também tá aqui, né? Vai lá, mão na cabeça Não, pelo amor de Deus Eu não sabia Eu não sabia, pô Nossa, o Renato Eu acho que eu chateei ele, cara Eu acho Renato, foi mãe Até a senhora Agora já é Agora ralou, senhor Meu, mãe Vixe, cara Olha o G com a mão na cabeça Cadê a Nath Pra defender o pai dela Ah, ela foi chorar lá, né? Cadê ela? Era lá Você se escondeu aí Com o teu pai sendo embaçado lá, véi? Meu, eu tava vendo o que tava acontecendo daquilo Mas cuidado com a polícia Que vai pegar o Léo, viu? Vai sim Toma cuidado A minha mãe tá aqui Agora é a mãe Ô, mãe Vai lá, mãe Agora a mãe tá aqui Agora a mãe serve Agora a mãe serve Vai lá, Regina Que seu filho, o Aruan, foi enquadrado Nossa, o menino, coitadinho Não precisa apertar ele assim, não Pra que apertar desse jeito, gente? Não precisa apertar o menino Vai lá, mãe Olha lá, o outro tá atrás dele Tá doido? Vai amassar o moleque Gente do céu Ó, tá bem Você viu? Nunca imaginei que eu ia parar numa festa desse jeito Que? Nunca imaginei que eu ia parar numa festa desse jeito Eu tô muito nervoso Eu também Eu tô muito nervoso Não chegar Não, pelo amor de Deus A Carol acabou de chegar Já encarou a bagunça A polícia enquadrou todo mundo É, eu hein Eu nunca me vi na situação dessa não Galera do céu Tô com vergonha Porque a Ivone Vou lá tirar meu filho de lá Porque eu não quero meu filho enquadrado na parede, não Eu nunca fiz nada de errado É, bicho A mamãe vai aí tirar você A mamãe não Aruan Aruan precisa reagir a esse vídeo, viu? Meu filho não é malandro, não É isso mesmo Meu filho não é malandro, não É isso mesmo Lá é Guaruan, policial Pode deixar o moleque Ele não vale nada, né? Mas a gente gosta dele A única que ele usa é anabolizante Anabolizante Ai, ele usa anabolizante Por isso que ele tá fortinho Ai, que dó Só um Guaruan Ô, Regina Busca ele lá A mãe do Guaruan O saco do amigo não vai me prender? Não Ó, a mãe do Guaruan tá nervosa Ela vai buscar o Guaruan Busca sim, Regina A gente tá com você Pega o Guaruan E coloca uma peruca nele Que dá pra escapar ele como menina Vem, Guaruan Guaruan Sai de fininha aí, Guaruan Olha ele com a mão na cabeça Busca, mãe A mãe buscando o neném dela Ô, meu Deus Que dó Olha lá Caguetou Ele voltou Vai lá salvar seu neném Agora é o seguinte, galera Pode buscar ele Pega, pega escondido Meu filho não é malandro não Ele não vai ficar ali no mundo Não vai ficar mesmo Eu concordo Mas o Guaruan tem cara de danado, viu? Vai vir na piscina pra mim Nossa Agora vai Meu Deus Agora ele foi salvo Olha, ela foi salvo Não, agora ele foi salvo Vixe Corre, corre, corre Vem, vem, Regina Vem, vem, vem Vem Nós gosta Tadinho, cara Uou Nossa 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 É, vou sair, vou sair É isso, galera Vou deixar aqui Terminando isso aqui Mas a É o policial Vixe, é o tamanho do braço desse homem Vixe, olha o tamanho do braço desse policial Deus, Zulim Vamos pra cá Vixe Vixe, ela tá mal pra caramba Ó, Regina O Aruan não vão levar o Aruan não O Aruan já tá solto Tá liberado Meu, ela ficou muito nervosa Tadinha, tá muito chateada Não, não fica assim não É, Aruan Chama o Aruan lá Ô, Aruan Oi Vem cá Vem cá Sua mãe ficou muito nervosa Cara, eu falei que você já tá liberada Ô, Aruan Relaxa, o cartão Black tá salvo O cartão Black tá salvo Amanhã você pode ir no chão Aruan Sua mãe ficou muito nervosa Ela queria encarar os policiais de verdade Ah, mas eu sei que nada veio acontecer, né Não, não ia Porque você é filho dele, né Não, não ia Você é filho dele, né Você é mãe dele, né Uai, uai Você é mãe dele Não, mas ela como mãe Ela falou que foi uma sensação horrível Te te ver ali no paredão É, tá de primeira vez, hein Ela sentiu muito nervoso Eu não sou, né Como é que é Emparedado Emparedado Aí ela tá salvo Não é uma sensação horrível? Muito Já passei por isso Já passou por isso? Já passei Quantas vezes? Uma vez Aí, tá vendo? Nem o Renato Agora abraça a sua mãe, tadinha Abraça Abraça a tua mãe, cara Porque essa sim vai se preocupar com você pra sempre Sim Com certeza É isso Galera, agora já tá tudo bem Ela tava bem nervosa Mas agora, ó O Aruanzinho já tá meio apreensivo Ei Aruan Aruan, fonge, fonge, fonge Aruan, se esconde ali A tua mãe não sofrer mais Não é possível que seu filho vai bater comigo e a minha mãe Não Porque a tua mãe não Mas nem você O policial ali é capaz de É essa de Sarah comendo Meio ovejo de ir embora Não, ela É porque ela tá nervosa Ela tá tendo crise nervosa Por isso que ela tá comendo daquele jeito E é isso, galera O negócio aqui foi O bagulho foi louco aqui, hein Aruan, vai pra lá, Aruan Ô, Aruan Vai, vai, se esconde Mano, eu fui lá Eu fui lá ajudar a mãe do Aruan Ela começou a ter crise nervosa E chorou mesmo, real Ah, que dó Eu fiquei com dó Ela tá melhor agora É, eu fiquei lá Eu pedi pro Aruan Ir lá pertinho dela, entendeu? Vamos todo mundo lá pra rolar Senão, Renato, ó Vai dar rumo Vamos todo mundo, sério Todo mundo lá pra rolar Que é que tudo fora da casa Tá bom? Vambora, vamos Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora E é isso, galera Eu fui lá acalmar a mãe do Aruan Porque ela tava muito, muito nervosa Vambora Vai, vamos partir, vamos Vamos por aqui Vamos por aqui É a minha Essa daí eu acho que é dos meninos Chama a Nath A Nath tá ali com o Léo É a minha Segura Tá, falou Tchau 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 Tchau